O maior festival do Brasil, Rock in Rio, revelou atrações incríveis como 21 Savage e Acon E o público ficou em êxtase com essa notícia, criando muita expectativa para o futuro show que acontecerá lá no Rio de Janeiro Meu nome é Abimel Júnior, mas sou conhecido como Abimas e você está no Happy News Pra quem não sabe, aqui é o maior portal de conteúdo, onde trazemos notícias quentes sobre tudo o que acontece no mundo do Rap e do Hip Hop 21 Savage é confirmado no Rock in Rio, no mesmo dia que Travis Scott A artista se apresentará pela primeira vez no Brasil no dia 13 de setembro No mesmo dia que Travis Scott Tito Inman Savage é um rapper muito conhecido na atualidade, um dos maiores rappers Um artista muito comentado nas redes sociais e coisas do tipo Agora ele acabou de lançar seu último álbum, American Dream, que viralizou mundialmente Colocou até uma música Red Room com um sample brasileiro Isso significa que ele tem um carinho a mais por nós Uma perspectiva muito interessante sobre o show dele que vai impactar bastante a sociedade brasileira E vai fazer com que o público fique muito animado quando ele pisar no palco E a segunda atração que foi confirmada também foi o rapper Ako A artista foi confirmado no dia 22 de setembro, no mesmo dia que o rapper Neil irá se apresentar Será que teremos mais artista clássico dos anos 2000 confirmado no evento? E isso gerou muitos questionamentos na internet, né? O ícone do hip-hop dos anos 2000 também confirmado ao lado do rapper Neil A live já tá bem interessante, bem construída pro público que curte o rap, hip-hop, trap E o público dessa cultura com certeza irá se divertir bastante nesse festival O que você achou? Deixa aqui no comentário que é muito importante pra gente manter o contato mais próximo E saber a opinião do público Se chegar um convite pra mim ir pro Rock in Rio Pode ter certeza que eu não vou pensar duas vezes E estarei lá para prestigiar o show desses Serpers incríveis Gostei que tá no Happy News, maior portal de conteúdo, nos trazemos notícias quentes A Bima fica por aqui e até mais E até mais E até mais